A CIDADE NO BRASIL 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 Somos A CIDADE NO BRASIL Não posso fazer nada. Olha, minha amiga, vale lembrar que ela é apenas baixa, essa altura toda. É apenas o salto, não é? É, pouca coisa. Mas fala como está a carreira, sucesso, show. Estou fazendo um espetáculo chamado Continu Dando a Elza, usando o céu. Então, comando a Elza. Na Dolores Del Rio, Chachum, na Garedi. Pode ser, a sala tem que ver. Não, nós vamos sim. Sexta-feira, toda sexta-feira, é a semana. Convido o pessoal do NetGain, então, aí. Convido todos vocês a assistirem o Estudando a Elza e o Ceará do Cerrado do Sala Brice de Blair. Às sextas-feiras, já nove horas. E você também está a Elza? Não. E aí, não é, Marcelo? Beijo. A Raziú está adora com o Cari Furacão. E ela é o Furacão mesmo, Cari. Fala pra gente qual o momento de sensação da escala gay. A sua sentinha vai ser babado na noite de hoje. Fala pra gente. Com certeza. É sempre maravilhoso estar aqui, a X de Anto, Chico Ricaren e Ricardo Della Rosa, nessa festa maravilhosa de gala pros gays do Rio de Janeiro. Eu, Cari Furacão, venho diretamente de Niterói e nunca perco essa festa. Oh, beleza. Fala pra gente, como tá show, evento, como anda a sua vida. Qual vai o NetGain ali agora? Bem, graças a Deus. Esse ano eu fui troada a Rainha das Caricatas lá no terreirão do Samba. Hoje eu estou vestindo uma Carmen Drag Miranda, em homenagem aos 100 anos da Carmen Miranda. Salve, salve a maior drag do Brasil, Carmen Miranda. Muito obrigado, Karen. Beijo, NetGain.